Hey guys, how are you? Aqui é o Lucas do Clube de Inglês e hoje eu quero conversar com vocês sobre como fazer uma rotina, como manter uma rotina em que a gente consiga fazer horas de listening. Isso mesmo, horas no plural de listening, para alavancar os nossos estudos, alavancar o nosso progresso no inglês e sem ficar muito cansativo. Então logo depois da vinheta eu vou falar sobre isso. Beleza, então como fazer horas de listening em um dia só e manter uma rotina em que a gente consiga fazer horas de listening sem ficar muito cansativo. Então basicamente o que é listening? Para você que não está acostumado com esses termos, o listening, ou seja, escutar, é a parte do inglês, então quando a gente está ali estudando que a gente se preocupa em entender o que os outros falam, entender quando um nativo fala. Então a gente teria por exemplo o reading, que é ler, o writing, que é escrever, o speaking, que é o falar e por último o listening, a quarta grande área do inglês, que seria a gente entender as coisas que nos são faladas. É muito comum que quem está aprendendo inglês já tenha um vocabulário grande, só que ele sabe várias palavras, só que ele não entende essas palavras quando um nativo fala, porque o nativo fala muito rápido e é difícil, né? Parece tudo meio embolado assim, fica meio complicado de entender. Então é por isso que a gente tenta então estudar o listening, né? A arte de entender, de escutar o que os outros estão nos falando. Então basicamente, jeitos que a gente teria para estudar o listening. Olha só, o primeiro deles, mais simples, mais óbvio, né? Seria a gente sentar ali na mesa, né? A gente dedicar um tempo em que a gente vai ter ali o nosso foco, a nossa atenção bem focada no que a gente está fazendo, né? Então, sei lá, você dedica ali a sua meia hora diária para o estudo de inglês, né? E daí ali você separa, sei lá, uns 15 minutos para trabalhar o listening. Digamos que, sei lá, talvez você selecione um texto todo em inglês e daí você tem o texto tanto escrito quanto falado, né? E daí você tenta ali então ouvir o texto falado e essa é a sua prática de listening perfeita. Isso é muito legal mesmo, muito bom e esse é um bom jeito de estudar, né? Principalmente porque a sua atenção está toda ali focada no que você está fazendo, né? Qual que é o problema disso? É que é um pouco cansativo, né? Pode ser meio chato fazer isso. Então, digamos assim que você vai aguentar fazer isso, talvez uma meia hora, no máximo uma hora, assim, por dia, se você quiser manter mesmo fazendo isso todo dia, né? Mas vai chegar um tempo aí que vai ficar um pouco cansativo isso, né? Vai ser difícil. Então, por isso que a gente tem outras maneiras de estudar o listening que não seja, assim, simplesmente sentar ali a bunda na cadeira e estudar, né? Tem outras maneiras mais divertidas que a gente tem para estudar o listening. Então, a segunda maneira que a gente tem para estudar o listening seria aproveitar aí atividades meio mecanizadas, né? Atividades meio robóticas que a gente não precisa prestar muita atenção naquela atividade. Aproveitar isso para estudar o listening ao mesmo tempo. Então, olha só, quando você vai lavar a louça, por exemplo, não é uma atividade que você precisa ali estar mantendo toda a atenção, estar pensando muito em como que você vai fazer. É um negócio meio automatizado, né? Você vai lavando a louça. O que é bom, então, você fazer ao mesmo tempo? Botar o fonezinho de ouvido, né? E ouvir um podcast em inglês. Sei lá, ouvir um audiolivro, qualquer coisa. Ouvir uma música até também pode ser um bom exercício de listening. Ah, mas Lucas, eu acho muito difícil de... Eu não entendo tudo o que eles falam, né? Claro, principalmente no início, isso é muito difícil. E aí, tem problema? Se eu não entender esse estudo, ele está sendo relevante? Ele está, sim, sendo relevante, né? Porque nesse momento ali que você está fazendo uma atividade automatizada, você não tem, então, provavelmente, você não está com o texto escrito para ir acompanhando ou algo do tipo. Então, é normal que você não entenda muita coisa, né? De repente, isso vai depender do seu nível de inglês. Mas, sem problema, se você não entender tudo, se você entender só metade. Porque o simples fato de você estar ouvindo aquilo ali, né? Aquela... A linguagem está entrando na sua cabeça, né? Isso já te ajuda, você já vai entendendo como é que funcionam melhores as palavras naquele idioma, né? Isso já ajuda bastante, já é um bom exercício de listening. Então, aproveita aqueles momentos ali que você está, então, cozinhando, lavando a louça, sei lá, fazendo exercício, talvez até dando uma caminhada, dando uma corrida. Ou se você mora numa cidade grande também, que tem que pegar trânsito, você passa bastante tempo no trânsito, enquanto você está dirigindo ali também, ouve um podcast, ouve um audiolivro, bota uma música e vai treinar o listening, então, enquanto você está fazendo atividades assim, mecanizadas, né? Automatizadas, que não exigem muito esforço, muita concentração, né? E isso já vai ajudar bastante no listening. Tá, beleza. Então, além de eu sentar para estudar, né? Gastar aquele tempo focado mesmo, e também, além de usar atividades assim, mecanizadas, automatizadas para estudar o listening, um terceiro jeito que a gente tem para estudar o listening seria aproveitando o nosso momento de lazer, né? Aquele momento que você realmente cansou ali, está perto do fim do dia, você não aguenta mais, só quer relaxar um pouco, né? Tem um momento de lazer. A gente dá para usar também esse tempo para praticar o listening. Faz o seguinte, bota aquela série que você mais gosta, bota aquele filme que você estava querendo ver, bota ele em inglês e tenta entender o que as pessoas estão falando em inglês. Talvez se você está assistindo ali legendado, tenta de repente não olhar para a legenda no início, ver se você entendeu a frase, né? Se deu para entender, se deu para entender uma palavra, já top, show de bola, muito legal. Se não, qualquer coisa, volta ali para a legenda sem problema, né? Mas tenta ali entender o que as pessoas estão falando. Também, se ficar difícil assim, não tem problema, você está sempre lendo a legenda ali, mas pegou uma frase, alguma palavra que a pessoa falou, que deu para você entender, você já ajuda bastante no listening. Outra coisa que é legal também, além de eu falo bastante de séries, de filmes, porque eu acho que isso é muito prático, muito fácil, né? Da gente botar ali, é um bom estudo e que a gente relaxa também bastante. Mas até jogando dá para aprender bastante inglês, né? Atualmente eu não jogo mais nada, mas antigamente, aí uns anos atrás eu jogava, e cara, dá para aprender muita coisa jogando, né? Esses jogos que tem bastante fala, que tem bastante texto, dá para aprender muito inglês com jogos. Então você pode aproveitar até o seu momento de lazer para treinar o listening e entender mais o que as pessoas estão falando e estudar e ficar melhor aí, progredir no inglês, principalmente no listening. Então era isso aí que eu queria falar hoje. Três métodos que a gente tem para estudar o listening, né? O primeiro, realmente ali sentar e focar no que a gente está fazendo. O segundo, usar atividades ali automatizadas, ao mesmo tempo ficar ouvindo alguma coisa e já vai ali estudando o listening. E o terceiro, usando até o momento de lazer, né? Botar um filme, botar uma série ali e realmente estudar o listening enquanto você está se divertindo. Desse jeito aí, combinando esses três juntos, você vai conseguir sim fazer horas de listening por dia, sem ficar uma coisa chata, sem ficar uma coisa cansativa. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí e segue as nossas páginas no Instagram e no Clube de Inglês para não perder nenhuma dica que eu dou. E vejo vocês no próximo vídeo. See you guys on the next video.